Este programa é livre para todos os públicos. Jogo de Lero, oferecimento. O sol é despretenciosa, descomplicada, livre, leve e simples. É gostosa sem ser encorpada? Deixe o sol te libertar. Beba com moderação. Café ouro branco é o preferido de todos, sempre eu vou tomar. Café ouro branco, tradição renovada na sua casa. Falares, meu povo! Que alegria estar aqui em mais uma segunda-feira. Hoje é dia 14 de junho. Santo Antônio. Dia de Santo Antônio, né? O santo namorador, né? Isso, Santo Antônio, o santo dos namorados. Casamenteiro, casamenteiro. Santo casamenteiro. Que alegria estar aqui em mais uma segunda-feira para trazer muito resenha, muito bate-papo, muita informação aqui no Jogo de Lero. Aquele programa que tem um encontro marcado todas as segundas com você. No último sábado foi o dia dos namorados. Que dos namorados. No dia também que comemoramos um ano de programamanhã.com, com um novo horário agora, lá na Rádio Corrais Novos. O nosso programa agora é da Rádio Corrais Novos, é das oito e meia da manhã até as onze. Programa com novo horário e com um tempo um pouco maior, né? E com novos quadros também. E com novos quadros, né? Um papo mais aberto, mais extenso, com o nosso entrevistado lá do Jogo de Lero, lá na Rádio. Com certeza. E aqui hoje, né? Estamos dando início a mais um programa aqui na Sirius TV Internet, o Jogo de Lero. Que hoje tem uma figura bem especial, né, MC? Com certeza. Gente fina demais. A cidade toda conhece. Ele é realmente um fenômeno. Ele já foi hábito de futebol, já jogou bola, trabalha em parque. Ele tem um bocado de história para contar aqui. E que a cidade vai tomar conhecimento e vocês internautas também vão poder tomar conhecimento. Como também a cidade de Acari. Verdade. Mas antes de começarmos o programa, eu quero dizer que hoje tem perambulano com o Ayrton Douglas. É um perambulano diferente. Ele já me disse que vai fazer como se fosse um game, né? Um joguinho entre ele e os amigos. A gente vai conferir daqui a pouquinho. Tem o Fofocando com o Clotido, o Fofocando lá da Rádio, né? Que vocês vão acompanhar aqui também na Sirius TV Internet. Mas antes de começar, eu quero fazer o revista aqui. Inclusive, o Fofocando hoje falando do internamento de Fausto Silva, né? De Faustão, né? Que passou mal e não teve nem condições de fazer o programa no último domingo. Daqui a pouquinho vocês vão saber disso aí. Verdade, e aqui eu quero mostrar a vocês o Jornal Notícia, novo desse mês, né? O Jornal Notícia, 20 anos aqui. Opa! 20 anos de sucesso do Jornal Notícia. Vocês estão vendo aqui na capa tem Eles Venceram o Covid. Aqui vocês estão podendo ver, ó. São várias fotos. Eu vou me aproximar daqui. Eu vou quebrar o protocolo. Ó. Tem várias fotos da turma que venceu o Covid. Tem o MM que está aqui, ó. Cadê o MM aqui, Pia? Aê, ó o MM aí, eu venci o Covid. Pois é, graças a Deus. Tem várias pessoas que venceu o Covid. Graças a Deus estão aqui, né, sendo homenageados pela turma do Jornal Notícia. Como também... Muito interessante, viu? Muito interessante essa matéria aí, viu? Verdade, eu sei. Parabéns aí, filho, viu? Como também, eu quero agradecer. Só mostra, só mostra quem partiu, quem... E aí a IR teve essa ideia de jogar na primeira página do jornal as pessoas que conseguiram vencer. Claro que foram muito mais do que isso aí, né? Verdade. Mas ele fez uma homenagem. Não tem condições de... E parabenizar. E aqui, ó, mostrar que esse lado tem a propaganda da Cid. Foi coisa linda. São João Arraia, conectado da Cid. Cezinha arrebentando como sempre nas artes, né? E aqui desse lado tem a super notícia que ele fez com a gente, né? Do Programa Amanhã.com, completando o ano e falando também sobre o novo horário. Está aqui o Matheus Menezes, o Márcio Costa. É a notícia aqui bem bacana. O Programa Amanhã.com está em novo horário. Obrigado, R Filho. Obrigado, toda a turma do Jornal Notícia, por esse presentão aqui, por essa super informação que vocês estão dando a gente também, tá bom? Muito obrigado e mais. E o jornal, desde hoje de manhã, me encontrei... Estava caminhando, me encontrei com o R. Ele já estava na distribuição, já estava jogando o jornal na galera. Valeu, turma do Jornal Notícia. Mas vamos lá, começar o programa. Vamos começar o programa que hoje realmente vai ser bombado, com certeza. O nome real dele, o senhor... Não, não sei. Não sei, a gente vai tomar conhecimento agora. Então pronto, a partir de agora com vocês aqui no Jogo de Leda, esta figura espetacular, um cara que botou moral no juiz da cidade. Foi, expulsou o juiz, viu? Expulsou. E tem agora. Tem não, ele vai contar essa história agora, vai já. Com vocês aqui no Jogo de Leda, nesta segunda-feira... Bahinha! Boa noite, nosso computador. Grande Bahinha! Boa noite, Bahinha. Boa noite, Matheus. Boa noite, nosso. Tudo bem, meu irmão? Tudo bom. Boa noite, meu irmão. Todos os nossos computadores, nossos computadores, que estão nos ouvindo nessa hora. Muito bom. Eu quero convidar já o pessoal para participar através do WhatsApp 998212100. 998212100. Manda o seu recado aí para a gente. Sua pergunta, sua lembrança com o Bahinha, que a gente vai ter o maior prazer em registrar aqui. Como também na fanpage, já estamos ao vivo pela fanpage da Sirius TV Internet, tá? Compartilha lá, para que outras pessoas possam também acompanhar esse bate-papo bem especial com o nosso amigo Bahinha, que está aqui conosco. Pai, a primeira pergunta, eu acho que é essa que nós fizemos já, né? Qual o seu nome de verdade? Isso. Boa noite, Matheus, mais uma vez. Meu nome é Tomás Lopes de Medeiros. Tomás Lopes de Medeiros. Eu conheço quem estudou comigo e quem é o meu professor que ensinaram a mim. E seus pais? E meus pais que... Quem foi o batizado? Escolheram o nome. É o apelido Bahinha, todos conhecem, né? Não, Bahinha é. Isso. Bahinha, você é natural de Corrões Novos, nasceu aqui. Filho natural de Corrões Novos, nasci na rua Lauritino Bezerra. Seus pais? Antônio Bezerra de Medeiros e Ana Lopes de Medeiros. Ana Lopes de Medeiros. E quantos irmãos? Quatro. Quatro irmãos. Quatro com você ou cinco com você? Cinco mesmo. Cinco com você. Antônio Bezerra, José Bezerra, Manoel Lopes, Maria de Lourdes e eu. Só saiu uma mulher. Muito bem. Bahinha, a infância ali pela Lauritino Bezerra, né? Muito bom, menino ali, a gente podia brincar, correr, se divertir, né? Porque era tudo mais tranquilo, né? É verdade, Bahia. Nossa infância ali, com o Hélio de Itamar, Claudinho, Celestino. Isso. Você descia dali da rua... Na Capitão Marvalvão. Na Capitão Marvalvão. E a gente fazia naquela areia, naquele barro. Altinha, Rosineide, aquela... Manoel Lopes, meu irmão. E aquela diversão da gente era aquela ali, aquele divertimento que não tinha condições de ir para outros cantos, né? Exatamente, exatamente. Bahinha, você estudou aonde? Rapaz, eu comecei em Mascosta. Eu sei que no Cristão de Bava você estudou. Foi artigo e já deu notícia. É, que a Ilona já deu notícia aqui de você. Abaço aí, Dona Ilona, minha ex-diretora. E disse, inclusive, que você era um menino muito bem comportado. Você, Zé Cucco, que foi de Biel. É verdade. E quem era o outro, minha Nossa Senhora, para fazer o time? Rapaz, era o Terinha de Colombita. É, pronto. Terinha. Josane, final de Josane. Josane, rapaz. Aí você estudou aonde? Do Cristão? Do Cristão de Bava. Eu comecei no... Rapaz, Ilona, velho, pagou o pecado de Maranhão. Eu comecei no São Luciano Medeiros. São Luciano Medeiros. São Luciano Medeiros. Depois... Escola de Nossa Senhora. Hum. Que é para fazer aquele livro de quinta de missão para poder ir para o agrícola. Isso. Para ir para o agrícola, para fazer a quinta série de ginasial, tinha que ter, tipo, um teste. Passar pela Escola de Nossa Senhora. Era o quinto ano de missão. Isso é. Era. Fazer o quinto ano para chegar à quinta série. Muito bem. Do agrícola, eu me revelei nas Olimpíadas, fui o artilheiro, né? Isso. Eu fui o Saldoso Bebeto e foi onde voltei para o Cristão de Bava, porque lá só foi dois anos no agrícola. Isso é. Não era colégio, era ginásio. Hum-hum. Entendeu, Márcio? E do Cristão de Bava foi aonde... Então você fez o segundo grau aonde no colégio? Eu encerrei no IGP. Encerrou no IGP. Instituto de Vodos Pereira. Muito bem. Então o time que Ilona pegou lá foi Bahinha, Ivan de Bias, Zé Coco, Josane, Finado de Josane, Finado de Teinha, João de Belizzo, Zé Limão. João de Belizzo, Marrapaz. João de Belizzo. Agora eu vou dizer uma coisa. Botaram mesmo para... O irmão do Saldoso, Chico de Belizzo. Aí, Mocinho. Mocinho de São Centro, beleza? Vai ter cama redonda hoje. Bahinha, me diga uma coisa. Então você terminou o segundo grau. E a juventude, Bahinha, você começou a trabalhar cedo ou... Como foi? Faz uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Eu trabalhei muito cedo. Engraixando sapato, pegando quarto de boi na matança para arrumar aquele estorradinho. Isso. Vendi picolé. Para fazer para casa. Vendi picolé. Vendi confeito com Jair, com Manelope. Com aquele Zé, irmão de Chico, Moamba. Chico da final da viúva Zé Leone. Certo. A gente trabalhando, né? Isso. Não soube o que fez... Pegou carroça na feira, não? Também. Pegou frete na feira. Carroça e aqueles caixões da cabeça. Até pegava para a Chico do Barro, arrudia e o caixão rachado. Chega e escorria o sangue do fígado. Não tinha nem saco. Na época jogava o fígado... Não botava nem aquela... 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 Arrudia, né? Só que o caixão era rachado. Aí o machuante não botava o fígado, jogava aquela... Jogava no caixão. Aí escorria, chegava todo o meu lado de sangue do barro. Sim, ah, mas era seu sangue, né? Era o sangue do fígado de boi, do boi. Certo, certo, certo. Aí você foi vendendo picolé, fui o maior vendedor de picolé, eu e o Negão de Lira, Manoel Lopes. Aí eu desisti, só trabalhando na matança para dentro de casa e ajudei a formar Manoel Lopes Medeiro, qual hoje é doutorado formado em Direito e Administração, né? Isso. Manoel é um pouquinho mais velho que você. Manoel é dois anos. Dois anos mais velho que você. Isso, isso. Seu irmão. Deu irmão. Eu desisti no IVP, fez uma boa pergunta. Foi, foi? Fui artilheiro das Olimpíadas, Revelação, 11 gols, abomédio com 9. Vice-artilheiro. É, certo, certo. Jogou muito na Areia do Rio? Areia do Rio, não. Morei, bem-vindo, na Areia do Rio. Na Areia do Rio. De manhã, de tarde, no Argerado de Colombita, no Armin da Bom Jesus, no povo de Tomás Neto. Porra de Santana, Tomás, muito bem? Porra de Santana, ia morrendo afogado. Aí, quem me tirou lá foi o Fosso e Val, você lembra? Subindo a Oliveira. É, menina, ele não foi apagado. Pirrola, o apelido dele era pirrola. Jogava de volante no grapeto. Jogou comigo de volante no grapeto. Os times que você jogou bola, Bahia. Rapaz, se fosse aqui a noite todinha. Não, mas diga só, resuma, resuma, resuma aí. Todos me chamavam amistosos, né? O grapeto, eu sei que você jogou. Eu fui revelação, o centroavante. Isso. Então, passei pro Giz, né? O Giz. Só ler rebanco no Cruzeiro de Candecaquimba, só foi um campeonato. Foi, não foi? Aí, joguei no Rio Grande, no Rio Negro de Xumbrega. Joguei no Botafogo. Joguei nesse time pequeno turinho. Dá uma trabalhadinha demais. E aí, só o que eu posso é marcar eu. É. Dois, três zagueiros lá atrás em cima. Eu judiei muito com o Jorge Mário. O meu lá atrás, o que ele corre não? Era Jorge. Eu judiei muito com o Jorge Britão. Era os dois em cima de mim, mas... Era, não era Bahia. Não tinha jeito, não. Isso era o livro da piada, vinha-se embora. Eu pensava que não, era pena. Quem batia era Bebeto. Eu abriu que era Bebeto. É ligeiro. Saudoso Bebeto. Agora, agora me diga uma coisa. Nessa passanha toda, me conte uma história. Tugustene do Brasil. Joguei no Tugustene do campeonato. Qual trabalhei na mina, né? Trabalhei no Tugustene. Trabalhei no Tugustene. Trabalhei na prefeitura na gestão de Doutor Mozar. Zé Danta. Isso. Trabalhei. Então, você trabalhou na prefeitura. Dois mandatos de prefeito. Certo. Oito anos. Doutor Mozar, eu fui o contínuo. Depois de Catarina, eu era a secretária dela para fazer o mandato de Doutor Mozar. É. E vendia aquele galete e o peixe da Semana Santa. Fui escolhido, nomeado. Eu era o zelador do mercado. Quando o rapaz lá saiu, Júnior de Araraca me nomeou, que tem um grado de estudosinho, e segurei aquela peteca daquele peixe da Semana Santa e aquele galete congelado para os funcionários. Segurei quatro anos. Foi, né? Quatro anos. E prefeitura, você trabalhou na Tugustene do Brasil, na prefeitura? Tugustene do Brasil, prefeitura, na Norte do Brasil, aqui onde construí o SESI, na Ecosí, atrás na Mizeira. Eu corri muito quando era novo. Hoje estou me chamando de Valdir Espinhosa, que eu tirei esse cabelo assim. Não fui eu que eu me olhei, né? Tirou na maca, só que eu tirei na tesoura. Por falar nisso, senhor. A senhora é parecida com o Valdir Espinhosa, eu rendo o céu lá. Por falar nisso, por falar nisso, assim, tem, tem, o Ureia está mandando um abraço para você. Obrigado, Ureia. Certo, Bahia? Agora tem uma pessoa participando aqui e disse a gente aqui o seguinte, queria ver quem foi, o Paulo Bezerra, amigo Paulo Bezerra botou aqui, Bahia quando jogava futebol só atendia pelo nome de Mauro Galvão. É verdade. Mas você não era atacante? Você não era ponta direita, meu amigo? Mauro Galvão, zagueiro? Ele foi e falou? Foi, foi Paulo Bezerra. É verdade, Paulo Bezerra, que realmente, Márcio Correia. Eu encerrei minha carreira no Botafogo. Você era ponta direita e Mauro Galvão era zagueiro. Eu encerrei de zagueiro no Botafogo de Mané Horácio. Botafogo não foi do enamorado. Eu encerrei de zagueiro, aí era eu e João, João de Zumbiro, o galego da Prefeitura. Isso, é. E João chamava o Wilson Gotado e eu... É, o Botafogo, é a dupla de E do Botafogo. Ele foi vice-campeão pela Prefeitura, é por isso que eu disse a você, se for falar nos times que eu joguei, vamos até uma hora da madrugada. Mas me diga uma coisa, mas no time que você jogou, qual foi aquele time que você, no intervalo do jogo, no intervalo do jogo, quando o juiz apitou o primeiro tempo, final do primeiro tempo, você saiu e de repente sumiu, Bahia sumiu. Que história foi essa? Vou contar agora. Qual era o time que você jogava nesse tempo? Rapaz, o Capelense. O Capelense. Foi em Jardim do Ceridão, inclusive o negocio estava também, de Valor. E a gente entrou logo perdendo de 2 a 0, quando o time chegou lá em Jardim, disseram que a seleção é o Potiguar, não era o Potiguar, era o Capelense. É o Capelense. Aí, Márcio, Matheus e Corazão... Mas você jogaram com o time do Capelense? Aí a gente entrou perdendo 2 a 0, não. O Capelense contra o... Não, o terceiro era do Capelense. Certo. Todo branco. Aí, 2 a 0, rapaz, quando você dá a palavra, o Cabarelo é de lado. Quando eu vim, eu gostei, né? Fui sem vergonha que me esposo hoje sabe, né? Mas aí é o seguinte, aí... Eu saí do PT, quando me procuraram, não tava mais, sabe? Já tava lá tomando um, não tinha dito. E foi pro Cabarelo. Tá fazendo de 2 a 0. Terminou o primeiro tempo, tá fazendo de 2 a 0, eu vou mais pra empanada. O time lá bom que sobe, até que eu ia ver mais... Mas você sabe de uma coisa, bota em outra aí. O Cabarelo é vizinho ao estádio. É vizinho, né? Ele sumiu, mas não disse, nem é o técnico, disse pra ninguém. Eu saí, dei uma rodinhadazinha, fui lá, comecei a tomar um, aí achei bom, né? A Morena lá deu uma rodinhadazinha demais. Jogador bonito, jogador muito bonito, tá bom. Eu tinha o cabelo grande e assanhava moilado aí. Eita! Assanhava moilado. Eu me empolguei. Eu me empolguei, parece que eu... Era caúcha, era caúcha. Vai perder o carro, os meninos foram embora que você ficou. Pode me buscar lá. Eles não ocuparam. Se o Beto não tinha, você tava lá. Eles preocuparam que eu tinha desaparecido, né? É, exato. Mas eu assumi. Mas também não foi muito difícil de achar, não é, mãe? Aí perdeu de 3 a 0. Não foi muito difícil de achar. Não, não. Quando sentir a falta de história, eu acho que ele... Mas eu acho que ele tá ali. O Campanqui, hoje é Boatazul, não, né? O rapaz do lado do campo. Do lado do campo. Eu adoro, eu gostei, né? Matheus, daqui a pouquinho, nós vamos falar muito mais. Tem várias histórias aqui de Bahia, mas agora nós vamos chamar um intervalo comercial. Isso, e lembrando que quem tiver história de Bahia também... É, pode mandar pra gente aqui, viu? Tá aqui, ó, o WhatsApp é 998-21-2100. Já tem algumas mensagens chegando aqui. Gosto muito do programa, é muito legal. Boa noite, Maria de Medeiros, da rua Francisquinho Matheus, do Bairro Santa Maria Goreta. Muitas pessoas participando. Quero pedir a vocês que não liguem pro telefone, certo? Que a gente não tem como atender. E nem mandem mensagem de áudio, certo? Mande mensagem digitada lá. Mensagem de texto pra que a gente possa ler aqui durante o programa, tá bom? Facebook também tem o pessoal participando. É, Erivaldo Roseno, mais conhecido com o Xuxa, Mariano, tá direto de Ribeirão Preto, em São Paulo. Ribeirão Preto é a cidade de Xuxa. Isso, mandando um oi aqui. Isaac Douglas, meu amigo Isaac Douglas Retro, lá da Lagoa Nova, da Rádio Serrana. Boa noite, meus amigos, esse programa é top, estou sempre ligado na Serra de Santana. Abraço. Ítalo, vulgo jacaré, ítalo bezerra. Ítalo bezerra, jacaré, viu? Caraújo bezerra. Tá lá em Mocoró. É, boa noite, amigos. É, é o nosso ídolo. Saudades de Jaterrinha. É, Geraldo Mozart também, nosso amigo Geraldo Mozart também tá participando do programa. Vamos ao rápido intervalo comercial daqui a pouquinho, a gente volta com Bainha, com Márcio Costa, com Matheus, com muito mais pra você. A pudega orgânica possui a variedade em produtos naturais. Lá você encontra chocolate 70%, barras proteicas, frutas desidratadas, encapsulados e muito mais. Peça pelo WhatsApp e receba em casa. A bodega orgânica fica localizada no 120 Loja Traves. O sol é despretensiosa, descomplicada, livre, leve e simples. É gostosa sem ser encorpada, leve sem ser aguada. É uma cerveja transparente. O que você vê, é o que você vai ter. É a cerveja pra aquele momento em que você se sente livre. Deixe o sol te libertar. Beba com moderação. Hum, que saudade de tomar aquele café bem gostoso. Pois é, ele voltou. Café ouro branco, tradição renovada. É o melhor sabor. Café ouro branco é mais amor. Café gostoso, com mais qualidade, pode comprovar. Café ouro branco é o preferido de todos. Sempre eu vou tomar. Armazém Rodrigues, com a maior variedade de pisos, revestimentos e acabamentos da região. Torneiras, pias e cubas em inox, louças sanitárias, portas laminadas e luminárias. Variedades também em tintas, texturas e materiais para marcenaria em geral. Placas de MDF, madeirites, compensados, fórmicas e PVC para paredes e móveis. Armazém Rodrigues. Venha comprar barato aqui, em Currais Novos, ao lado da Praça da Rodoviária 140. Cada pessoa tem uma história brilhante para contar. A sua. Seja de vitórias ou aprendizados, o ser humano nasceu para brilhar. O Colégio Camilo Toscano tem uma proposta maravilhosa que une o aluno, a sua família e a escola. Valorizando o que existe de mais importante nisso tudo. Ele mesmo. CCT. Aqui, todos brilham juntos. Peças e consertos em eletrodomésticos. Assistência autorizada em várias marcas. Em Currais Novos, você tem. Tem a Eletropeças. Assistência autorizada nas marcas mundial. Age, Cadence e Sugar. Conserto em fogão, máquina de lavar, panelas de pressão, ventiladores, secadores, pranchas de cabelo, entre outros. A Eletropeças atende em domicílio e não cobra orçamentos. Rua Capitão Morgalvão, cinquenta e sete centro, Currais Novos. Fone, três quatro três um vinte e três noventa e oito. A limpeza da sua residência ou estabelecimento comercial tem que ser feita com produtos de alta qualidade. Os produtos de limpeza Combate é fabricante do detergente, limpa piso, desinfetante, cera líquida, amaciante, limpa alumínio, pastilha sanitária, lava roupas nas fragrâncias, lavanda, cristal e coco. Você encontra os produtos Combate nos supermercados, mercadinhos e mercearias, picurrais novos em toda a região. Produtos de limpeza Combate. Tá na hora de mudar seus hábitos alimentares e buscar qualidade de vida. Agende hoje mesmo sua consulta com a nutricionista Zanara Menezes. O atendimento é feito online, com toda comodidade. Plano alimentar individualizado e personalizado aos seus objetivos e a sua rotina. Nutrição clínica, controle alimentar, controle de peso, tratamento nutricional para os diversos tipos de patologia. Nutricionista Zanara Menezes. Consultas online. Na Sacolaster você encontra uma grande variedade de embalagens, sacolas, saco plástico em diversos tamanhos, marmitex, quentinhas, isopor, produtos descartáveis e todos os tipos de embalagens. Se seu comércio precisa de embalagens e sacolas, você encontra na Sacolaster. Na rua Tomás Silveira, setenta e cinco, Rua da Feira. Próximo ao mercado. Fone três quatro um dois trinta e três meia três. A Granja São Sebastião tem o melhor atendimento com os melhores preços. Produtos agrícolas, rações para animais, produtos para irrigação, EPI, equipamentos de proteção individual, distribuidor do cimento elo e ovos de qualidade. Tudo isso e muito mais você encontra na Granja São Sebastião. Fica localizado na rua Vereador Silvino Araújo, número seis, em Currais Novos. Granja São Sebastião, na cidade ou no campo, sempre perto de você. Atenção, empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS com parcelas que cabem no seu bolso é no Agibank. Empréstimo pessoal em até doze vezes para servidores públicos sem margem e com taxas diferenciadas. Dinheiro na conta em até vinte e quatro horas. O Agibank possui atendimento personalizado. Abra sua conta corrente digital conosco. O Agibank está localizado na rua Lula Gomes, quarenta e quatro B, no centro de Corrais Novos. Adega JD, um lugar onde você encontra uma variedade de produtos com preços mais do que especiais. Bebidas em geral, sorvetes, carvão, gelo em cubos, cereais, bombons, material de limpeza e higiene pessoal. Tudo isso e muito mais em um só lugar, com preços imbatíveis. Adega JD, Avenida Treze de Maio, em frente ao Delife, saída para Natal. Bairro Paizinho Maria, Corrais Novos. Fone nove noventa e seis zero seis oitenta cinquenta. A beleza da sua construção está nos detalhes. E a Marmoraria Corrais Novos é especialista no assunto. Bancadas, divisórias para banheiro, pias para cozinha, balcão, lavabos e soleiras. Peças exclusivas que acompanham a sua criatividade. Marmoraria Corrais Novos. Preços imbatíveis. Orçamento sem compromisso. Fica na BR-427. Fone nove nove meia zero um setenta e sete vinte e nove oito oito três quatro setenta quinze. A Budega Orgânica possui a variedade em produtos naturais. Lá você encontra chocolate setenta por cento, barras proteicas, frutas desidratadas, encapsulados e muito mais. Peça pelo WhatsApp e receba em casa. A Budega Orgânica fica localizada no 120 Loja Trades. E aí galera, já pensou em treinar na Disneyland das Academias? É verdade, aqui na Nova nós temos planos a partir de sessenta reais. Eu falei sessenta reais. Então venha conferir, procure a recepção, se informe porque a partir daí você terá aulas coletivas, musculação e muito mais só aqui na Nova. Então vem pra cá, vem treinar. E hoje nós somos a academia mais preparada relacionada aos protocolos de segurança. Então venha conferir o que estamos anunciando. Vem pra cá. O programa tá maravilhoso, tá show. Mas eu dou uma pausa aqui pra mostrar a família Ouro Branco, não é? Tudo aqui faz parte da família Ouro Branco. Qualidade, aroma e com certeza é nosso. Produto nosso que deve ser consumido por nós, tá certo? Produtos Café Ouro Branco, tá bom? Eu recomendo. Adquira já. Esses produtos são de qualidade. E é nosso, é daqui, é da terra. Eu agora vou tomar meu cafezinho, tá certo? Degustar, dá uma pausa, segura aí, Bainha, segura aí, Matheus, porque agora eu vou aqui, ó. No Café Ouro Branco. Vamos embora, viu? Vamos embora. Café Ouro Branco. Valeu, Turma do Café Ouro Branco. Obrigado aí pela participação e parceria de sempre aqui. Muitas pessoas participando conosco aqui, tá? Bainha e Márcio Costa. Eu vou deixar uma pergunta aqui no ar. Daqui a pouquinho o Bainha vai revelar essa história pra gente aqui de que ele expulsou um juiz. Você já imaginou Bainha, esta figura, com esta estrutura, chegar pro juiz da cidade e dizer você tá fora? Expulsar. Raiô rua. Já imaginou? Pois é. Já, já ele vai contar essa história aqui no nosso programa Jogo de Lera. Mas antes, eu quero chamar o nosso amigo Elton Douglas. W.D. Mas, baby, me fala do seu perambulano. Como é que tu acha as coisas? E aí, meu povo do perambulano. E aí, Márcio e Matheus. É o seguinte. Apoio que agora vai começar a temporada do Acerte ou Leve Água. Viu? Então, ó, é o seguinte. A gente faz uma pergunta. Se a pessoa não acertar, leva água da cabeça. Chama. Tem cachorro cabelo. Vamos lá. Clarinha, qual é o único cachorro que não atem? Eu não sei. Chama, chama, chama. É a pressão. Quantos estados tem o Brasil? 26. Ah, vai. Você tem? Até chão. Tem, meu Deus do céu. Agora sou eu, hein, ó. Qual é o maior país do mundo? E eu vou saber. Rússia. Vai, vai, vai. Agora é ela, vai. Por que nós falamos português? Por causa que Portugal vai ter nosso país... Errou. Por que os colonizadores falavam português, seu idiota. Agora eu quero ver se acerta essa. Qual é a capital de São Paulo? 5, 4... Eu sei. São Paulo. Eita, bora, bora. Essa aqui não está estourando, mas não é a pena. Vai. Diz. Quantos graus tem o ângulo reto? 3. Errou, 90. Cante uma música com a palavra policial em 5 segundos. 5, 4, 3, 2... Policial em... Oxi! Ei, existe essa música. Tem 5 segundos que o Marieta tá... Qual é? Seu policial me prenda. É, mentira. Tem 5... Ué. Tchau, mas diga. Qual idioma falado na Austrália? Austrália, né? E alguém? E quem é, seu burro? Gaziou a aula. Quem foi o primeiro campeão do Big Brother? Eu não era... Já faz 20 anos, Wesley. Eu não era nem assim. Cleber e Bambam. Eu vou saber quem diabo é Cleber e Bambam. Ou é que você tá só... Bora, a última, a última. Vamos lá, vamos lá. Quem pintou Monalisa? Eu tava vindo. Chama na pressão. E segunda-feira tem mais, viu? Segunda-feira tem mais. Com mais gente, com mais convidados. É isso aí, viu? Tamo junto. Até a próxima. Mas, rapaz, o Elton, você não deu chance, não. Essa de Bambam foi boa. Quem foi o primeiro campeão do BBB? Do céu, não era nem assim, né? Valeu, Elton Douglas. Valeu, a turma de perambulantes. Clarinha, né? Clarinha. Valeu, o Elton Bambam. Não é nada aí, minha filha. Mas a próxima vez a gente tem mais sorte, viu? E vamos ver, gostei, os próximos. Vamos ver quem será o próximo convidado do Elton Douglas, que vai responder ou tomar banho, não é, MC? É, certeza. Pois é, aqui tem as pessoas participando, MC. Boa noite. Bainha jogou em um time chamado Barcelona. É Garrincha que tá falando. E tá perguntando também, por que você mudou tanto de partido político aqui em Currais? Rapaz, a política é... Eu não gostaria de falar, não, porque o tempo é curto aqui. Tem muita novidade aqui boa da traquindade quando a gente era menino. Vou ficar devendo da gente sobre a política, porque os assuntos aqui... A política... De mudança, assim, de partida era o quê? Essa mudança de partida é o seguinte, eu nunca fui partidário, eu sempre gostei de votar no candidato. Entendi. Eu nunca fui... Foi onde ele ia, né? O partido que eu sou filiado é o PMDB, ele teve dia 15 e quaresma. Mas também não é obrigado a votar nos candidatos do PMDB, porque eu era filiado do PMDB, não. Sim, entendi. Eu sempre gostei de acompanhar o candidato, a personalidade da pessoa que... Ah, entendi. Sim, mas se você admirava Matheus, e o Matheus tava no PC do B, você ia em Matheus. Justamente. Não precisava ser no... O partido não interessava, não. Mesmo o prefeito, um exemplo, se eu fosse prefeito pelo PC do B, se eu tivesse um prefeito pelo PMDB, você votava no PC do B. Já que ele puxou o assunto da política, eu sou fã de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas com muito respeito, não botei em Odon, porque tinha um compromisso com o José Macionil de Barro Lins, o qual favor eu devo a ele quatro anos, que empregou minha esposa no carro, e segurou. Nem ele quer um salário mínimo. Mas igual ele tá pra nascer. E respeito o trabalho, admiro que o Odon faz na cidade. É um grande prefeito. Coisa boa, pai. É, tá aí, ó. Mas não sou partidário, apenas sou fã de Luiz Inácio Lula da Silva, o torneio mecânico. Mas você jogou no Barcelona, então? Joguei de fumeiro, se for falar no time, até uma hora da madrugada, não tá ligado. É você, João Marinho. Não queria puxar o assunto político, não, mas eu, graças a Deus, sou livre. Não sou funcionário de nada. É, democracia. Isso. E todo respeito o outro lado. Tem direito de escolha, cada um tem que ser. E valeu, Garrincha, mas sempre sou filial no PMDB, tá dando a resposta. Certo. João Maria tá mandando um abraço pra você e disse que jogou junto contigo no Botafogo. Tranquilo. João Maria. É verdade. Valeu. Olá, boa noite. Manda um alô pra mim, o meu nome é Jailson, estou em direto em Mossoró, acompanhando. Valeu, Jailson, obrigado pela sua participação, direto lá na cidade de Mossoró. É, boa noite, estou aqui de longe, assistindo o trabalho, valeu, grande Xuxa, obrigado pela sua participação. Márcio Costa, quem é Morgan? É. Morgan. Morgan? É, o velho Morgan. em Serrinha, na Bahia. Na Serrinha, na Bahia. Estou prestigindo o bate-papo com o nosso amigo Bahia, do grupo Cinquetão. Aí tem história que Deus duvida. Obrigado, Morgan. Sempre. Eu queria ir forçando até a hora da madrugada. Obrigado, Morgan. Jogou comigo, diz. No Brejoí, não. Agora aqui. Um abraço também pro nosso amigo Moacir Venâncio. Quero mandar um grande abraço para o Cinquetão. Presidente da minha Andionismo, o qual completou um ano ontem, dia 8, dia 8. Parabéns da minha Andionismo, continue sempre assim. Um boa noite a todos dos Cinquetão. A Donias Galvão, para não esquecer ninguém, viu? Exatamente. A Donias Galvão, você conhece? Fazenda de Piranga, grande A Donias. Estudou no agrícola comigo também. Tem uma foto aqui que eu quero ver se eu consigo mostrar. Aqui. Olha, você consegue pegar aqui? Colégio Agrícola de 1977, em pé. A Donias, Garrincha, Gema, João Maria, Clidenor e Galego Edson. Agaixado, Geronimo, Bainha. Bainha, você está com a mão assim, né? É verdade. Esse aqui, vamos dar a mão aqui em cima. Bainha aqui, Bebeto, Álvaro e Amadeus. É, o timão aí, viu? Era, né? O timão aí, é. O timão aí, Equipe aqui do Agrícola de 1977. foi aí quando foi ser partilheiro das Olimpíadas, foi aí? Exatamente. Foi aí, foi? Exatamente. Atenção, secretão, se estiver ouvindo, Damião ou Jomar, bota a foto aí do Flamenguin, da VPA, por gentileza, por obsego, e bota a da LB, da Lá, do time Bizeiro, lá de Welto. Mas como foi essa história, Bainha, de você, porque você também foi árvore de futebol? Verdade, foi? Verdade. Na Liga Desportiva com a Arnalvense? No tempo de Denil, da Caixa Econômica. Isso. Inclusive, a gente não tinha mais dinheiro e os árvores, o Bigobá, a aproximar todos eles, a abrir, só ficou ele com a Inhinha. Terminei o campeonato sem bandeirinha. Levou com a Arreira dos cabos quando dava uma... Não, não, não é gostoso. O Elton sabe disso. O Elton só jogava, empurrando com a mão, você sabe disso. Comigo era o Cartão Vermelho, tinha nem conversa. O Elton, o Elton de Alveira, era. Mas que história foi essa que você expulsou, quis expulsar o juiz de direito da cidade? Vamos lá. Rapaz, é o seguinte, o Peladão era do Joaquim. Todo sábado? Todo sábado. Com turma seriado, comércio. Coronel era do Coronel? Coronel Zé Bezerra. Então, o doutor Cristó, o juiz era do doutor Cristó, vou abrir logo o jogo, grande meu amigo, doutor Cristó só jogava de impedimento e empurrando o zagueiro com a mão. Aí quem me empagava era o Joaquim na cozerne, nós por mês, pagava por mês. Doutor Cristó, a bacana é do doutor Cristó. Grande doutor Cristó, se estiver ouvindo, igual meu irmão manda lá para o escrivão dele. Mas vai ver o jogo, doutor Cristó. Aí, rapaz, doutor Cristó, reclamando demais, toda bola que lançava para ele de impedimento, eu apitava. Aí reclamou, reclamou, dando uma amarela nele. Deu uma amarela. Aí ele miou, 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 eu expulsava. Mas com muito respeito, a doutor Cristó. E pensando no salário do mês. E eu tinha que parar. Aí Joaquim chegou, e você estava no PT, Joaquim disse, rapaz, você não pode expulsar doutor Cristó, não. Joaquim, eu vou expulsar doutor Cristó, porque o homem está reclamando demais. Eles não fazem isso, doutor Cristó vai dar comissão. Eu digo, então faz o seguinte, dando um expulsado, tomou a pílula, bote outro. E não foi para o segundo tempo, mas não. Porque eu ia expulsar. E eu disse ao Joaquim, ele disse, mas Bainha, ele é o juiz da cidade. Ele disse, Joaquim, ele é o juiz no fórum, e lá no fórum. Aqui ele é jogador, dentro de campo, o juiz do fórum é o juiz. Quando expulsar ele, vai pintar o jogo, eu bote outro. Mas o grande doutor Cristó, grande centroavante também, viu? Doutor Cristó jogava no time vermelho contra o azul. Mas tanto que puxava o zagueiro, empurrava o Hilton logo, o Hilton ali dá. Leva, leva o Hilton. E toda bola e impedimento. Ele queria quando ele faz. Foi para cima, foi para cima. Marinha, você além de ter essa história maravilhosa, doutor Cristóvão aí, mas também você foi gandulo, você foi maqueiro. Gandulo, gandulo, maqueiro. Soltou algum jogador quando estava com a maca, tal, quem? Alberi. Alberi. Você teve que falar de soltar Alberi com 1,8 mil. O juiz de um cartão chamou Alberi. Fui gandulo, maqueiro com o Edmil, escandinha, banana, Neve Lira, Damion Dioniso, Ganso. Isso, tudo na época de Humberto Gama. Todos participaram comigo, todos participaram comigo. Doutor Humberto Gama, saudoso Humberto Gama. Mas como foi? Alberi caiu? Rapaz, a torcida... Fota Igual estava perdendo? 1 a 0. 1 a 0? Cadeu de 1 a 0 e... E você sabia que seu negão ficasse lá fora? Alberi queria passar 10 minutos do chão ali, né? O juiz mandou nós dentro da maca, um da gente entrou lá. Por sinal, um pegou do lado e outro do outro. Candinha para lá e eu para cá. Como é que saía? E Alberi aproveitou, não quis sair na maca não. Um de costa para o outro. Não quis sair na maca não. Opa, opa. Se ele não queria sair na maca não. Ele mandou ele entrar na maca. Mas também que a guerra deve ter lido. Rapaz, você vai mandar uma queda e morrer. Sair na maca e a torcida joga, joga, joga. Ele se imou, né? Quando a gente jogou lá, Alberi pesado de sua mulher, o lado daqui do corpo, o meu lado. Candinha pegou as pernas, né? Pesado de sua mulher, soltou sem querer. Rapaz, deu um finote comigo. Soltou sem querer? Mas a torcida gritando, solta, joga, joga, joga. E como eu era abcdista, eu não ia fazer isso com ele. Mas ele entendeu de outra forma. Correu atrás de mim. Ele entendeu de outra forma. Onde é aquele corão de abiseira? Agora ele está o Beri, um metro e oitenta. Elegante, entende? Então, o cabelão redondo. Grande, Alberi. Grande, Alberi. E você? Boa noite. O programa está muito bom. Aqui é o subtenente Moura. Pergunte à Bainha sobre o parque na Praia da Ridinha, onde ele bancava laça, lança, 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 laça, laça. Laça, laça. É, lança, laça. Ninguém ganhava nada. Só quem... Só ele, quem ele queria. Abraço para o amigo Bainha. Obrigado aí, Tenente Moura. Subtenente Moura. É isso mesmo. Só quem você queria ganhar, você ganhava. É verdade, porque jogo, você sabe, que o banqueiro é difícil perder. Boa pergunta, Moura. as latas e as latas não caem. Você pode abrir esse jogo ou não? Posso, posso. Você abre esse jogo? Já que é jogo de leve, né? Eu vou dizer uma coisa, viu, meu amigo? Não cai nem a pau as latas. O cara passa a noite todo dia chutando e não derruba as latas, bicho, tudo isso. Como é? Diga aí. Rapaz, é o seguinte, já que aqui é jogo de leve, é jogo aberto, já tem o seguinte, é três bolas de meia, de pano, que chama. Isso. Então são dez latas. Nós vamos contar com as dez, as quatro de baixo. São quatro latas para três bolas. A gente que banca já leva uma de... E as outras? E só valia se caísse no pano, chama rede. Se ficasse em cima da tábua, não valia. Não tem como ganhar. É, não tem como ganhar. Mas você não deixa nem uma vez do cara para ganhar, homem. Não tem a areia, tem um pleito, não tem não, ali não tem. O segredo é esse, é dez contra três, né? É. É. Mas no bolicho, às vezes uma bola derruba tudo, hein? Rapaz, é o seguinte. É difícil, mas não é impossível, né? Quero aproveitar aqui e mandar um alô, um boa noite, um beijo na mamãezinha, que 87 anos está me assistindo, com esse lourinho aí, minha irmã, fã do programa de Márcio e da Cito TV a casa. Mãe, um beijo, um abraço, muitos anos de vida. Estou aqui, hein? Estou mentindo. Boa noite, amigo Matheus Augusto, aqui do escritório de Oliveira e... É, Oliveira e Medeiros, Contabilidade. É... Oliveira está aqui perguntando por Toinho, o irmão mais velho, que eles eram amigos de infância. Doinho, está por onde? Grande Oliveira, faz uma boa, grande pergunta. Oliveira, eu, essa resposta eu vou lhe dar amanhã pessoalmente. É, eu vou contar, o Mandel Lopes tem muito contato com ele, eu acredito, e eu acho que ele já é falecido, que ele ia para a Bolívia, né? Foi embora em uma Bahia, foi acidentado, mãe já foi lá duas vezes, e como eu sou mais novo, ela nunca me contava se ele é falecido, mas eu creio que ele é falecido, viu, Oliveira? Faz uma boa pergunta, vou ficar lhe devendo essa resposta, amanhã eu dou pessoalmente, lá no escritório da Contabilidade, você e Medeiros. Boa noite, um abraço, meu amigo Bahia. Muito obrigado, Oliveira, pela pergunta. E para toda a galera do jogo de Lero, Bozó, está mandando um abraço aqui, Severino Taxista. Grande abraço, grande abraço, grande Bahia, já voltou para o grupo de Nego Toco? Luca, Liga está perguntando. Grande Liga, o chefe de enfermagem. Não, o Nego Toco, porque meu WhatsApp é muito, a memória é flaca, eu já tenho um cinquentão, que é um grupo, um grupo serial, um grupo especial, e o grupo Nego Toco, sai muito coisa que não, tá muito sexo, pronto, a verdade é assim, sai muita coisa, não chega o meu, tem minhas netinhas, vem e pega meu celular, não dá para mim não. Chegou mais foto aqui, viu Bahia? O presidente do grupo de Nego Toco é Bina, grande Bina, grande Bina Toscano. Isso, Bina estava ligado, vai entrar em Caicó. Por isso que eu quero mandar um abraço aí para Bina, Bina Toscano, o homem da forma forma, Caicó, matriz, filial, 4x. Um abraço, Bina Toscano, o homem do Imevec, Trina. Tem mais uma foto aqui chegando, isso aqui é tema do VPE, a VPE que você... Olha o Florenguinho, olha o Florenguinho, são dois peteca, deixa eu... Peteca estava aí? Estava. Aqui, né? É verdade, Zé Cô, Luiz. Lucilio, é? Lucilio, lateral direito, filho Luciano. Zula? Zula, grande Zula. Aqui eu não estou sabendo quem é. Galeta Dona Zefa. Aqui? O último. Reno. Aqui é Reno, Reno, Timalha da Cruz e Galeta Dona Zefa. É mesmo, é. Marcílio no gol. Grande Marcílio. Aí Zé Cô, Luiz. Luiz. Quem é o centroavante? Eu. E você, pai? Eu, eu. Bem novinho. Você imaginou? 18 anos, 18 anos. De quem é o outro depois de você? Fiz dois gols aí. De quem é o outro depois de você? É, é, o menino estava na cozerne. Você é esse aqui, pai? É, esse aí sou eu. É, e peteca. Salvou os peteca de Deus. Grande peteca. Pai, com o cabelo para cima, me faltar. O cabelo de aquele Léo Moura. Vamos ver o Léo Moura. Léo Moura. Vamos ver o Léo Moura. O que é o Léo Moura? Obrigado aí, quem mandou a foto? Quem mandou a foto? É, quem mandou, Bainha, foi Marcílio Pinheiro. Marcílio, Marcílio. Marcílio. Um abraço, Um abraço para o Zona Araújo. Valeu, Marcílio. Não sei, vamos honrar o intervalo, né? Então, intervalo comercial, e em seguida o Bainha vai falar a respeito da Semana Santa, do Sábado Aleluia, Sargento Adelino, viu? A foto é também, que eu levei mais dandinho, é verdade. Daqui a pouquinho você vai contar essa história do Sargento Adelino e também dessa Semana Santa aí, que eu não sei o que é que você vai trazer para a gente. E o Bozó. Tá certo? Voltamos já. Daqui a pouquinho a gente volta. E o Bozó da igreja, o jogo do Pátano. Beleza, é mesmo. É moído, tipo, fosse até amanhã, nós não terminávamos, não. E não, é sem intervalo. A Bodega Orgânica possui a variedade em produtos naturais. Lá você encontra chocolate 70%, barras proteicas, frutas desidratadas, encapsulados e muito mais. Peça pelo WhatsApp e receba em casa. A Bodega Orgânica fica localizada no 120 Loja Trades. O sol é despretenciosa, descomplicada, livre, leve e simples. É gostosa, sem ser encorpada, leve, sem ser aguada. É uma cerveja transparente. O que você vê, é o que você vai ter. É a cerveja para aquele momento em que você se sente livre. Deixe o sol te libertar. Beba com moderação. Que saudade de tomar aquele café bem gostoso. Pois é, ele voltou. Café ouro branco, tradição renovada. É o melhor sabor. Café ouro branco, é mais amor. Um café gostoso, com mais qualidade, pode comprovar. café ouro branco, é o preferido de todos, sempre eu vou tomar. Armazém Rodrigues, com a maior variedade de pisos, revestimentos e acabamentos da região. Torneiras, pias e cubas em inox, louças sanitárias, portas laminadas e luminárias. Variedades também em tintas, texturas e materiais para marcenaria em geral. placas de MDF, madeirites, compensados, fórmicas e PVC para paredes e móveis. Armazém Rodrigues, venha comprar barato aqui, em Currais Novos, ao lado da Praça da Rodoviária 140. Cada pessoa tem uma história brilhante para contar. A sua. Seja de vitórias ou aprendizados, o ser humano nasceu para brilhar. O Colégio Camilo Toscano tem uma proposta maravilhosa que une o aluno, a sua família e a escola. Valorizando o que existe de mais importante nisso tudo. Ele mesmo. CCT. Aqui, todos brilham juntos. Peças e concertos em eletrodomésticos. Assistência autorizada em várias marcas. Em Currais Novos, você tem. Tenha eletropeças. Assistência autorizada nas marcas mundial. Age, cadence e sugar. Conserto em fogão, máquina de lavar, panelas de pressão, ventiladores, secadores, pranchas de cabelo, entre outros. A eletropeças atende em domicílio e não cobra orçamentos. Rua Capitão Morgalvão, cinquenta e sete centro, Currais Novos. Fone, três, quatro, três, um, vinte e três, noventa e oito. A limpeza da sua residência ou estabelecimento comercial tem que ser feita com produtos de alta qualidade. Os produtos de limpeza combate é fabricante do detergente, limpa-piso, desinfetante, cera líquida, amaciante, limpa alumínio, pastilha sanitária, lava-roupas nas fragrâncias, lavanda, cristal e coco. Você encontra os produtos combate nos supermercados, mercadinhos e mercearias, e currais novos em toda a região. Produtos de limpeza combate. Tá na hora de mudar seus hábitos alimentares e buscar qualidade de vida. Agende hoje mesmo sua consulta com a nutricionista Zanara Menezes. O atendimento é feito online, com toda comodidade, plano alimentar individualizado e personalizado aos seus objetivos e à sua rotina. Nutrição clínica, controle alimentar, controle de peso, tratamento nutricional para os diversos tipos de patologia. Nutricionista Zanara Menezes. Consultas online. Na Sacolaster, você encontra uma grande variedade de embalagens, sacolas, saco plástico em diversos tamanhos, marmitex, quentinhas, isopor, produtos descartáveis e todos os tipos de embalagens. Se seu comércio precisa de embalagens e sacolas, você encontra na Sacolaster. Na Rua Tomás Silveira, setenta e cinco, Rua da Feira, próximo ao mercado. Fone três, quatro, um, dois, trinta e três, meia, três. A Granja São Sebastião tem o melhor atendimento com os melhores preços. Produtos agrícolas, rações para animais, produtos para irrigação, EPI, equipamentos de proteção individual, distribuidor do cimento elo e ovos de qualidade. Tudo isso e muito mais, você encontra na Granja São Sebastião. Fica localizado na rua Vereador Silvino Araújo, número seis, em Currais Novos. Granja São Sebastião, na cidade ou no campo, sempre perto de você. Atenção! Empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS com parcelas que cabem no seu bolso é no Agibank. Empréstimo pessoal em até doze vezes para servidores públicos sem margem e com taxas diferenciadas. Dinheiro na conta tem até vinte e quatro horas. O Agibank possui atendimento personalizado. Abra sua conta corrente digital conosco. O Agibank está localizado na rua Lula Gomes, quarenta e quatro B, no centro de Corrais Novos. Adega JD, um lugar onde você encontra uma variedade de produtos com preços mais do que especiais. Bebidas em geral, sorvetes, carvão, gelo em cubos, cereais, bombons, material de limpeza e higiene pessoal. tudo isso e muito mais em um só lugar com preços imbatíveis. Adega JD, Avenida Treze de Maio em frente ao DENIT, saída para Natal, bairro Paizinho Maria, Corrais Novos, fone nove noventa e seis zero seis oitenta cinquenta. A beleza da sua construção está nos detalhes e a Marmoraria Corrais Novos é especialista no assunto. Bancadas, divisórias para banheiro, pias para cozinha, balcão, lavabos e soleiras. Peças exclusivas que acompanham a sua criatividade. Marmoraria Corrais Novos, preços imbatíveis, orçamento sem compromisso. Fica na BR-427, fone 99601-7720 e 98834-7015. A Budeca Orgânica possui a variedade em produtos naturais. Lá você encontra chocolate 70%, barras proteicas, frutas desidratadas, encapsulados e muito mais. peça pelo WhatsApp e receba em casa. A Budeca Orgânica fica localizada no 120 Loja Trades. E aí, galera, já pensou em treinar na Disneyland das Academias? É verdade, aqui na Nova nós temos planos a partir de 60 reais. Eu falei 60 reais. Então, venha conferir, procure a recepção, se informe, porque a partir daí você terá aulas coletivas, musculação e muito mais só aqui na Nova. Então, vem pra cá, vem treinar. e hoje nós somos a academia mais preparada relacionada aos protocolos de segurança. Então, venha conferir o que estamos anunciando. Vem pra cá. Olha aí, olha aí, olha aí, pausa pra limpeza, pausa pra limpeza. Produtos Combate. Produtos Combate, tudo aqui que você está vendo é fabricado com a maior qualidade e com o maior cuidado do mundo. Eu me refiro aos produtos Combate, que também é nosso, que também é da terra. E está nos mercadinhos, supermercados, mercearias. Então, você chegou e na sua feira, na sua relação, tem que comprar produtos de limpeza, então está aí. Produtos Combate, eu indico e garanto. produtos de qualidade. Turma dos Produtos Combate, aquele abraço. Produtos de qualidade é aqui da terra e que faz todo um, tem todo um cuidado com sua residência, com seu comércio. Produtos Combate, nós indicamos aqui do programa Jogo de Lera, tá bom? Um abraço pra todo o pessoal. Antes de chamarmos a próxima atração do programa, o seu Ubaldo está participando aqui, dizendo, boa noite, estudei com o Bainha no Salustiano Medeiros, gente boa. Valeu, Ubaldo, obrigado pela audiência. Boa noite, aqui é Mauro da Rede Mais. Um abraço, Babainha. E quem está participando também conosco é o Arimaté, né? Só que ele está mandando mensagem de áudio, eu já pedi aqui para ele mandar uma mensagem de texto também. Valeu, Ubaldo. Grande Arimbalo, Venoço. Fui, inclusive Mauro foi meu caixa no Venoço, fui embalador do Mauro. É, Mauro. O Salvador Zé Valquilo, eu fui o chefe de embalagem lá, Mauro, depois foi meu caixa e eu era embalador. Fátima Pimenta, Márcio Costa, graças a Deus. Fátima Pimenta, Mauro, Supermercado, São José, Salvador Zé Valquilo. Isso, valeu, Bainha. Me esqueci de dizer. Márcio Costa, graças a Deus, eu e toda a família vencemos o Covid e a doença terrível, graças ao poder de Deus. Fátima Pimenta, Biru Camelo, boa noite a todos, especialmente ao Amigo Bainha. Biru e Santa Cruz, aquele abraço. Biru e João Márcio também, em Santa Cruz. Gravemente estarei aí, em Santa Cruz, para nós subir a estota, ter um compromisso com a nossa Santa Cruz. Aminhão Dioniso está conosco aqui também, aquele abraço. Um abraço para o Aminhão Dioniso. João Maria, um alô para o Amigo Bainha. Betinho Nascimento, manda um alô para Zezinho de Picuí. João Márcio já mandando um alô, a gente já falou com o Geraldo Mousa aqui também. O Mogan também já participou, né, Betinha, com a nossa querida Betinha. Obrigado sempre pela audiência, boa noite a todos. Ítalo disse aqui que se Deus quiser, em novembro vai tomar uma grande com o Bainha e toda a turma de cinquentão. Se Deus permitir, se Deus quiser, estamos aí. Para ficar completo o encontro, espero que vocês, MMMC, estejam presentes, estaremos sim, né, MSE? Com certeza, vamos lá, vamos fazer aquela resenha. Marisete Alves, boa noite, estou em São Paulo assistindo aqui e é daqui de Currajão. Obrigado pela audiência, Marisete diretamente de São Paulo. Todos estamos aqui no sítio Cantinho da Vovó e Vovó e Vovó Maniçoba. Valeu, Mário Venâncio, boa noite. Belarmino, o Bainha acompanhava os políticos que davam uma garrafa de pinga e uma bola de futebol. Eita, tem mais questão. Belarmino e os goleiros do Homero. Vem ligado, velarmino. Eu vou voltar daqui um... O senhor vai me convidar para a gente contar, porque não vai dar tempo de contar. Os vovó, que a gente foi preso, eu e o Domingão Dioniso. Não, mas você vai contar. Daqui a pouco, a gente está devido. Eu quero, você vai do Cabral, sempre participando conosco, o Veto Cabral. Obrigado a todos aí. Você jogou no Brejuí. Joguei no Brejuí. Jogou no Brejuí, né? Mas é, muitas participações aqui. Graças a Deus. Bahia, você tem alguém aí? Quer mandar um alô para quem? Eu agradeço esse tempo, é rápido. Eu quero mandar um grande, forte abraço para o meu amigo Didi. Didi aqui de Corsanó, mas está lá em Uberlândia, nas Minas Gerais. Ex-Agril, que é comigo Didi. Aquele abraço, a distância nos separou, mas tudo de bom para você e sua mamãezinha aí, Uberlândia, viu? Velho da mamãezinha, quem tem sua mãe tem tudo. Tchau. Isso. E também para a Clipé, meu amigo Clipé, da CPRM, está em Recife, está nos escutando. Jota Regio, aquele abraço, da Rádio Sato, né? Jota Regio. E o velho Moacir Pelotia, e todos os 50. Um abraço a todos. Bom, agora nós vamos convocar, agora chamá-la, a nossa querida Clotilde, que chega agora com os comentários dos famosos, né? O que acontece no mundo dos famosos. E em seguida, Bahia vai falar aqui a respeito... Sargento Adelino. De Sargento Adelino, que tem uma história com Sargento Adelino. Com vocês, Clotilde no Fofocando. Pois é, que tem notícia boa aqui, é o seguinte, Túlio Gadelha, diz que Fátima, é namorada dominadora, e a apresentadora reage. A Fátima Bernardes, é? Pois é. Ele já levou uma manga de... de bom, né? Palavras do Túlio, vocês conhecem a Fátima apresentadora e jornalista, mas eu conheço a Fátima namorada. E sim, ela é carinhosa, divertida, parceira e muito romântica, mas não queira, não queiram vê-la com fome. Falou ainda o Túlio, ela também é uma namorada dominadora. Esse seu... esse meu ombro aqui, já é mais dela do que meu. Entregou o Túlio, fazendo o Fátima arregalar os olhos. Portanto, tá aí, coincidindo o Fátima Bernardes. Fátima Bernardes, ela é dominadora, né? É, e não pode ficar com fome. Se ficar com fome, ela vê no leão. É a fome de comida normal ou a fome de... No, Márcio, assim, eu não sei, né, Márcio? Assim, eu acho que é fome de comida normal. Ah, tudo bem. Eu acho. Eu pensava que era aquela outra comida. Não, aquela outra forma de ingerir comida, de degustar. abriu um parênteses. Sobre o Big Brother, de comendo geral, quem tá comendo mais geral do que a Julieta é o Gil. O Gil tá aqui no JT, aparecendo em todo momento. Ele tá aqui, tá? É, né? Não, mas só que ele faz dez aparição, ela só faz uma e bota o dinheiro que ela... Ele faz das dez, ele bota metade do dinheiro que ela botou em uma. É, mas ele tá... O que eu tô querendo dizer é que ele tá no Ibope total, né? Em todo momento, você pinta pra Gil. Destacou, deu certo também pra ele, né? Ele disse que já tirou muito mais do que o dinheiro do prêmio do Big Brother, né? Mas aí é tão pronto. Então tá por cima daquela. Só alegria, só alegria e olha a radinho do bombau. Pois é. Bom, a Julieta anunciou participação em nova live de Wesley Safadation. Fala, Julieta. Eu recebi o convite de uma pessoa que eu sou fã para participar de um projeto lá na minha terra de Copina Grande, com o que eu já tive vários anos curtindo o show dele o tal de Wesley Safadão. Estarei ninguém mais e ninguém menos também com a Alceu Valência, a pluma leve das... Uh, 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 uh... É, é, é,... É, é todo mundo, né? Todo mundo quer aí numa presencinha dela, né? Uma mulher que mais... Trinta milhões, né? A Anitta já botou ela dentro de casa. Pois é. Agora é aquilo que eu digo. Ela não vai acompanhar a Anitta. Aqui, galinha que acompanha a parte né? O embalo de Anitta é pesado! Ah, eu adoro! A gente só tem mais o que? Cinco minutos? É! É porque tá corrido, realmente. É, tá corrido, tá corrido. Se segura, se segura. Mas é isso mesmo. Obrigado aí. Um abraço também ao Dionísio, um abraço a Belarmino, um abraço a Orlando Batista participando conosco. Orlando Batista em Caicó, Orlando Batista que esteve aqui com a gente. Maíra, essa história de Sargento Adelino, como foi isso? Na época? A paz massa é o seguinte, tinha a casa velha. Isso. E tinha as festas. Quem tava tocando era o Sonho N16. Sonho N16, na Sérgio Nusiano. E o vocalista era João Maria. Isso. Depois se revelou, foi pro Tico, foi pro Tato. E até a gente pulava aquela janela velha pra gente ir na escadinha, sabe? O Aedes você pulou? Muitas vezes. Eu menti muitas vezes. Só entrava quando eu pulava. Isso, isso, isso. Tinha dinheiro. O campo de futebol. E aí eu seguia. Quando ele não viu Sargento Adelino. Cinco não. Cinco não. Cinco eu pulava. Aí eu morrendo. Eu e mais dois já. Aí o que o vizinho... O que o vizinho tava pra fora dançava. E um ficava um ou dois. E atrás de um os outros ia. Ia dois ou três. Aí o que eles estavam passando era... O dinheiro que eu ganhava da mãe pra gente se alimentar. Como foi a estrada de Sargento Adelino? Sargento Adelino. A gente foi pra casa velha. Isso. Antes de ir pra casa velha. A gente tomava um negocinho que não tinha dinheiro, né? Fazia uma cotinha. Eu, Damião, Jorge, Ametel, Adonir. E se você tinha quantos anos? Rapaz... Na verdade eu acho que... O de maior que tinha era eu. Uns vinte e dois. Uns vinte e três anos, 24 ou vinte e dois. Por aí. Eu conheço tudo chorando. Sou de menor, sou de menor. E só tinha o maior. Mas eu assumi, hein? Certo. Aí, rapaz... Toda vez a gente gostei muito de mãe, né? Mãe é coração, né? Mãe é corda de coração de ouro. É. Aí... A gente tomou uma rapada. Isso. Aí fomos pra casa velha. A tarde de pular não dava certo aí. Lá fora eu sei que deu um desentimento com uma mulher lá. Mais óbvio. É. Ela me chamou quando eu fiz a palavra com o filho de rapariga. A sua mãe... Ela maltratou minha mãe. Isso. Eu não tinha marido a pena nessa época. Eu dei um empurrão nela. Não tem marido? Eu não sei. Eu nem potei uma tampa no rumo ali da minha mulher. Eu empurrei ela, não sei o que foi. É. Ela correu e foi da parte. E a gente do aquieto vindo-se embora ali pra prefeitura. Isso. A gente sentou ali naquele espaço. Não conseguiu não. Nesse dia tava ruim de pular a janela lá. Não, não. Sentamos ali naquele banco da parte. Onde você tava final mandando a carroça. E os taxistas. Aí... Aí lá vem a polícia aquele... No jipe. No jipe. Eu, Emetero, Adonias... Grande Adonias da Ipiranga. Vai. Adonias, Damião Dionísio e Jorge, irmão de Abomé. É. É. Que é a peça. 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 Rapaz, foi assim. Enfrenta a prefeitura, só o pneu aí da frente. Chega e fumaçou. Ah. E virou, né? O Jipe aí. Aí entra aqui todo mundo. Entra aqui tudinho. Aí. Estão só... Foi eu que... Entra aqui, aí, Damião. Eu sou de menor. De menor é que vai mesmo. Ah. Eu sei quem entrou nas cinco. Os cinco tá aí. Eu vou repetir. Eu, Adonio, Emetelio, dois irmãos, Jorge e Damião Dionísio, presidente dos cinquentão. Aí um foi no lasco e não cabia nos bancos. Ixi, marido. Quando chegou lá, pega cadeado. Na cela, foi pra cela. Na cela. E o chororô lá dentro, quem chorava mais? Rapaz, a prisão de ocorrência, né? Que é 24 horas. Aí tem o de justiça, né? É, mas aí quem chorava mais é da cela. Aí, rapaz, Damião, eu moro com o seu... Eu moro, mas é moneco. Eu sou de menor. Emetelio e Adonio, você tô no pé da parede, né? É. Aí o Jorge disse, eu vou entregar o leite bem cedinho. Você vai entregar quando sair daqui, hein? Aí com um pedaço, chegou. Meia hora chegou o saudoso Osmã, que foi gerente da Casa Red, muitos anos, né? É, Osmã. E o goleiro que já duro, né? Chegou lá e eu disse, pode mandar eles embora, que eu fui quem empurrei ela. Ele não tem nada a ver. É. Teve gente, não. Saiu tudinho, saiu. Saiu, saiu, né? Osmã, foi o Malgaleiro e Zé Duda e tirou eles. Eu fiquei. Quando foi, umas 11h30 da noite, chegou o saudoso Tripinho. Isso. Foi que foi a companhia, mas eu. De 8h a gente saiu. Tripinho empurrou a mulher também. É, que chifre. Tripinho também deu numa mulher. Não tinha Maria da Penha, não, sabe? Aí com oito horas, sete e meia, a gente saiu. Então a história foi essa, Damião, chorando. E eu fui homem demais pra dizer, esses meninos tão inocentes. Ela falou na minha mãe e eu empurrei ela. Dá tempo aí do Bozó. Semana Santa. Semana Santa você... Vai dar tempo as galinhas? As galinhas? Fala aí das galinhas. Olha, rocha aí. Pra Semana Santa você... Dá tempo ou quer deixar a Bozó? Rapidinho, pode ir. Rapidinho. Não é meu Osbozó, não? Na igreja? Então fala dos Bozó. É, os Bozó é o seguinte. Era eu, Damião, Dionísio. A gente jogava Bozó no patamar da igreja. Aí foi. Ia jogar sinuca em Acari. Bozó apostando no Eda, Márcio. Isso. O Eda vinha. Dinheiro mesmo. Eu, Damião, Jorge, Antônio Lama. Quando a gente saía do patamar da igreja, a gente ia lá pra estátua de Cristo Rei. Isso é. Uma vez a polícia vinha, a gente correu. Quando o Antônio Lama foi, a Sandra Toroso pegaram o Antônio Lama. É isso. Lavaram o Antônio Lama. Mas, sério, quando não pegou todo mundo, mandei ele embora. Era pra ter trazido tudinho. É. Só ele, aí mandou o Antônio Lama embora. O Antônio... Saudoso Antônio Lama. Isso. E aí, por aí foi, né? A gente jogava baralho. Não jogava sinuca em Acari. Jogava baralho. E na Semana Santa, a Semana Santa você gostava de pegar umas galinhazinhas dos outros? É, era o Negão de Lira, o Alemão, a Fanim, aquele da rua da Caneméria. Aí o Negão de Lira uma vez foi. Lá pra Bando do Iveper, o primeiro da frente, quando... Era um e meia da madrugada. Ela tava com um galo na mão, dentro do saco. Aí quando o Negão deixou ele na frente, o Negão de Lira, ele ia se abaixando, que foi a vina seca assim, o homem jogou um bar no tijolo. Aí tem a Inha de Colombita que faleceu, né? Isso. Morreu, tomou dois copos de cana lá em Zé do Rato, soltou o galo. E eu dizendo, pegue mais pra nós vender, vamos levar tudinho pra nós vender, que eu jogava, bozó, baralho, tudo, né? Vamos vender, a gente vende e reparta isso, que não é pra nós comer. E ainda faltou falar no galo que eu roubei mais pouco na Semana Santa, lá de Altinha, vizinho lá em Mãe. Eu puxei na cabeça do galo, ficou o galo lá, a cabeça no galinheiro, acredita? Aí a mãe pagou o galo, a Timira. O galo, a Timira, a mãe de Altinha. E tava no muro de Dona Zusa, sabe? A muro de Mariana aqui, lá nozinho. Aí a Timira falou que só tinha um galo, eu puxei nas carreiras, aí o Nego Toco saiu com o galo, sem grana, e a cabeça ficou no galinheiro. Mãe disse que o galo... Só o resto do galo. Mãe pagou esse galo, foi caro demais. E a Timira, querida, para não levar a cadeira, né? Timira, é a mãe de Altinha. Já era em Cideto. Prima de Daniel. Tinha um abraço aí, Daniel, grande café da Sessuarana. Se esqueceram de Daniel, né? O café mais tradicional da Sessuarana, a qual o nosso vai... É, tudo vovô, né? Isso, isso, amanhã... Parabéns, Daniel. Parabéns, Daniel. Daniel, tá certo, tá todo mundo aí ligado com a gente. Vendo, Damião, Dionísio. A boa história que foi essa daqui, faltou mais, mais... É, tinha muito pra gente estar aqui, a gente ia passar a noite toda, mas o tempo chegou e a gente tem que finalizar o programa, tá certo? E aqui, mais uma vez, agradecer a todos vocês pela audiência, a todos vocês que participaram, a todos vocês do mundo inteiro que tá nos vendo através da internet, a você de Acaria, a você de Corras Novos que nos acompanha através da Siris, a toda a galera aqui, a produção do programa, muito obrigado mais uma vez, e dizer que sábado estaremos de volta na Rádio Corras Novos, o programa agora é amanhã.com, ele começa às 8h30 da manhã, de 8h30 até 11h, um encontro maravilhoso com vocês, tá certo? Um boa noite, fiquem com Deus, se cuidem, e obrigado, Bahia, pela sua participação. O tempo é tão curto, tem que falar nas carreiras. Use máscara, use álcool gel e use máscara. Se cuide, que a vida é boa e a passageira é só uma. E qualquer coisa, procura a forma, a forma de vinho, lá no frente, vizinho, vizinho, posto ao fundo. Se cuide, que lá tem velho, a forma, a forma é vizinho ao posto ao fundo. Um abraço, Bino, se cuide, que eu também tô me cuidando. Olá, Bahia! Valeu! Boa noite até o Bahia, boa noite, boa noite, tchau, tchau. Até a próxima semana, se Bahia deixar. Tchau, gente! Fiquem com Deus!